Sejam bem-vindos ao canal diário dos famosos. Ontem sábado dia 19 de novembro a Bruna Gomes e Bernardo Souza estiveram no evento da GQ Portugal e os dois estavam lindos com looks fantásticos e o Bernardo compartilhou na sua rede social fotos da noite com a Bruna e os fãs ficaram muito desconfiados de uma possível gravidez da Bruna. Isso porque na foto dá pra ver o Bernardo colocando a mão junto à barriga da Bruna, o que rendeu muitos comentários dos seguidores. Alguns fãs comentaram na foto dizendo, grávidos. Outra pessoa disse, essas mãozinhas suspeitas aí. Caetana, titia já ama. E também, ai que essa mão está no sítio certo. Além de vários outros comentários. E aí, o que você achou da foto do Bernardo com a mão na barriga da Bruna? Fala pra gente nos comentários, deixa seu like no vídeo e se inscreva no canal.